Marcelo Segredo, estão falando por aí que só cancela o cartão consignado ou o cartão RMC se entrar com ação judicial. É verdade que eu tenho que gastar dinheiro com o processo de R$ 2.000, R$ 2.500 que estão cobrando por aí para acabar com o cartão RMC? É só com ação judicial mesmo? É verdade isso, Marcelo Segredo? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso e sem mais delongas, já vamos direto para o tema. Não esquece de deixar o seu joinha, achou que o conteúdo do vídeo valeu a pena? Deixa o joinha, comenta aqui também, eu quero saber a sua opinião sobre isso, ok? E compartilhe essa informação, compartilha, porque olha, tem muita gente que está precisando ver esse vídeo, tá? Tem muita gente que precisa ver esse vídeo aqui. Vamos seguir aqui, ó. Então, é verdade que só cancela o RMC, o cartão consignado, com ação judicial? É sério isso? Boato, mentira, gente. Isso daí é discurso de gente que quer vender processo. E eu vou provar isso nesse vídeo aqui para você, tá bom? Então, pessoas que querem vender a ação judicial. Só que essas mesmas pessoas que lá atrás davam a certeza para você, não, esse cartão é legal, você não pegou dinheiro, o dinheiro cai na tua conta, se caiu na tua conta é brinde, sabe aquela narrativa? Pois é. Estão sendo obrigados a mudar agora, né? Agora falam, o processo é demorado, tem que ter paciência. Olha, não depende da gente, depende do juiz. O que o juiz decidir, né? Já não tem mais certeza, né, gente? Olha, não se ganha todos os processos. O método que funciona, o método que não te expõe a risco, o método que não demora todo esse tempo, o método que, de imediato, já começa a diminuir o juro do seu contrato, é esse daqui. O que você faz? Você pega o seu saldo devedor, estou dando um exemplo aqui, no caso real, tá? Saldo devedor, R$ 4.668. Qual o planejamento que essa pessoa aprendeu comigo dentro do curso? Eu já vou falar do curso para você aqui. Olha, ela pagava de mínimo R$ 168,00, tá aqui, ó, terceira coluna. Ela aprendeu a fazer o planejamento aqui, ó. Se ela pagasse, além do mínimo, mais R$ 100,00 por mês, seria um total de R$ 268,00 por mês, em 17 meses, quita o cartão consignado. Pagando R$ 150,00 a mais por mês, passaria a pagar R$ 150,00, mais o mínimo, R$ 318,00 por mês, em 15 meses, quita. E se pagar R$ 200,00 na bruxa todo mês, R$ 368,00 por mês, somado com o mínimo, em praticamente um ano, a dívida está quitada. Não se iluda com a ação judicial. Estão cobrando por aí de R$ 2,00 a R$ 2.500,00 para dar entrada num processo desse, ok? Olha só, vamos lá. Vou fazer conta aqui para você, tá? R$ 100,00 por mês, vezes R$ 17,00. Você vai gastar aqui R$ 1.700,00, ok? Com R$ 1.700,00, você eliminou esse cartão, somado ao mínimo, você eliminou aqui o seu cartão de crédito, ok? Esse cartão consignado, e não se aventurou com a ação judicial. Não ficou nesse mimimi? Oh, depende de juiz, porque da primeira instância foi para a segunda. Quanto tempo demora um processo desse? Um ano e meio, dois anos, até mais. E o risco de perder esse processo? Você gosta de viver no risco? Então você vai e entra com a ação judicial. Você gosta das coisas? Gosta de ter certeza das coisas? Segue esse método que eu estou te ensinando aqui, você vai equilibrar rapidinho o seu cartão consignado. E a partir do momento que você começa a fazer o pagamento adicional, você começa a derreter os juros que são cobrados mês a mês. Você vai diminuir a taxa, os juros que você paga mensalmente. A taxa permanece a mesma. Mas o valor, o desembolso do juro mensal é muito menor mês a mês. Você já começa a sentir isso mês a mês, ok? Você começa a fazer sentido as coisas para você. E detalhe, a mentira, né? Ah, se você fizer desse jeito, o cartão continua descontando. Os caras não têm nem vergonha na cara de falar um negócio desse. Eu ensino. Sempre ensinei você e ensino dentro do curso também, dentro do treinamento. Assim que você pagou a última, zerou a fatura, você vai fazer o quê? Você vai exigir do banco. O termo de quitação da dívida. O que é o termo de quitação da dívida? Ele vai mandar um documento para você, dizendo, olha, você não deve mais nada para mim, sua dívida está quitada. Ah, aí tem, né, os vendedores de processo dizendo, ah, mas o banco não manda o termo de quitação da dívida. Manda sim. Faz a reclamação no Banco Central, você vai ver se não manda. É claro que manda. Para de cair em conversa fiada. Meu, olha, as pessoas gostam de ser enganadas. Isso aqui é resultado, ó. Alunos que já quitaram o consignado e o valor que pagava de mínimo começaram a investir e já começaram a receber juros ao invés de pagar juros. Aqui é o aluno que mandou para a gente já, tendo resultado, ok? E no curso Empréstimo Consignado, a Verdade Revelada, eu te ensino 100% baseada em resoluções do Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Você vai aprender essas resoluções e colocar em prática para receber seguro prestamista, reduzir juros e prazo até 50%, reduzir os juros do cartão RMC e que está rápido. Eu ensino tudo isso passo a passo para você dentro do treinamento. Quando e como fazer portabilidade e crédito. Modelos de como pedir documentos e devolução de valores para os bancos, tudo baseado em resolução do Banco Central. Gestão de crise, planilhas inteligentes, curso completo de Tesouro Direto com o Marcelo Amoreto e ainda com o aprendizado desse curso, você pode ter uma nova fonte de renda ajudando outras pessoas. Sabe aquilo que você colocou em prática e resolveu o teu problema? Você pode ir ensinando isso para outras pessoas, auxiliando outras pessoas a resolverem o problema dela também. O que você precisou para isso? Adquirir conhecimento. E eu estou colocando todo o meu conhecimento sobre impresso consignado e cartão consignado dentro desse treinamento. Gente, você vai eliminar cartão e RNC, sair do impresso consignado sem gastar um único centavo com ação judicial. Sem se expor a risco, sem ficar escutando desculpa e sua rapada depois. Ok? Valor desse curso? 147 reais. Vale a pena ou não vale? É claro que vale. O valor do investimento é muito pequeno diante de tudo que você vai aprender nesse treinamento. Espero por você. Link para você acessar esse curso está onde? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Bolinha vermelha no primeiro link você vai ter acesso a esse curso. Beijo no teu coração. Fica com Deus. Até mais. Tchau.